Música Olá no ar, mais uma edição do Repórter NBR. No mês passado, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação ultrapassou em 7 bilhões o volume que foi arrecadado em novembro de 2015. Quem tem as informações é João Pedro Neto. A arrecadação com impostos e contribuições federais somou 102 bilhões 245 milhões de reais em novembro deste ano. O valor ultrapassa em quase 7 bilhões de reais, o que foi arrecadado no mesmo mês de 2015 e representa um crescimento real, ou seja, descontados os efeitos da inflação, de 0,1% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira. Foi o segundo mês seguido de alta na arrecadação. Em outubro, o valor ficou em 148 bilhões e 700 milhões de reais, um recorde para o mês, impulsionado pelos recursos gerados pelo Programa de Regularização de Ativos do Exterior. Ainda assim, na comparação com os 11 primeiros meses de 2015, a arrecadação segue em queda. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, somou 1 trilhão 163 bilhões de reais. De Brasília, João Pedro Neto. O governo federal atendeu a reivindicação dos governadores e publicou na noite de ontem medida provisória que divide com estados e municípios os recursos arrecadados com a multa do programa de repatriação. Com isso, haverá um reforço de caixa neste final de ano. Para os estados, vão ser repassados 21,5% do valor da multa imediatamente, o que deve ajudar no pagamento do 13º salário dos servidores. Já os municípios vão receber 22,5% em 1º de janeiro de 2017. De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente 170 bilhões de reais que estavam no exterior e que não eram declarados. O presidente do Banco Central apresentou hoje a agenda de trabalho para 2017 e para os próximos anos, entre as metas e os objetivos, cidadania financeira e redução do custo de crédito. Com a agenda de trabalho anunciada pelo Banco Central, a ideia é dar transparência para as ações da instituição e melhorar a vida do cidadão. O que estamos fazendo é dizendo para vocês qual vai ser a nossa agenda, abrindo para o público de forma que todo mundo possa acompanhar. Nós estamos mostrando que o Banco Central vai além da política monetária, da meta de inflação, vai além da política cambial, vai além da questão da supervisão e regulação no curto prazo. Os quatro eixos da agenda apresentada pelo Banco Central incluem cidadania financeira, sistema financeiro mais eficiente, legislação mais moderna e crédito mais barato. Algumas das medidas contempladas nessa agenda já devem começar a valer no primeiro semestre de 2017. Cidadania financeira. O Banco Central vai investir em parcerias para melhorar a educação financeira do cidadão, construir ações para a solução de conflitos entre clientes e bancos, de forma mais rápida e eficiente. Deve ser lançado um aplicativo para registro e acompanhamento de reclamações. Legislação mais moderna. Algumas normas devem ser alteradas ainda em 2017, como as regras do depósito remunerado, os acordos de leniência com os bancos e mudança nas penalidades de instituições financeiras. Sistema financeiro mais eficiente. A ideia é oferecer serviços melhores com um custo mais baixo, aumentando a produtividade dos setores econômicos. Isso pode ser feito, por exemplo, com a diminuição da burocracia para instituições financeiras de pequeno e médio porte. Crédito mais barato. O Banco Central deve facilitar o crédito para construção civil, aquecendo o mercado imobiliário. Além disso, como já foi anunciado, as máquinas de cartão deverão aceitar qualquer bandeira e poderá haver diferenciação no preço de acordo com a forma de pagamento. Estudos e pesquisas sobre o vírus Zika vão receber um reforço de mais de R$ 230 milhões. Esses recursos também vão ser investidos em instituições científicas e tecnológicas. Os recursos vão ser disponibilizados pela FINEP, a empresa pública brasileira de estímulo a pesquisas. A cerimônia de assinatura de convênios de três editais, com valor de mais de R$ 234 milhões, foi nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia importante. Primeiro, um dia de confraternização pelos resultados obtidos na academia, no mundo da inovação, no nosso país, e pela oportunidade que tivemos de assinatura de alguns convênios que nos permitirão, a partir de agora, desenvolver projetos importantes no nosso país. Cerca de R$ 27 milhões vão financiar projetos contra o Zika vírus e prevêem ações como o desenvolvimento de vacinas e o aperfeiçoamento de tecnologias para diagnosticar problemas como a microcefalia. Outros R$ 193 milhões vão ser destinados a laboratórios de institutos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.